O Fábio é o cara que me dá mais sorte, e o Yuri é o mais vikado. Só vai ganhar porque eu vou ter carroça. Ganhei. Paraí, filho da puta! Mas foi uma arma, foi uma arma. Foi uma arma, não foi o Lobo não. Não sei qual arma, porque tem duas. Ganhei o Lobo. Ganhei o Lobo. Ganhei os dois, viado, os dois. Chupa, Yuri, viado. Partiu. Partiu, tirar a zica do Yuri.